Amigos e amigas, no caminho da tradução de hoje, traz o sucesso do ano de 1984, I Want Break Free, que quer dizer em português, eu quero me libertar. Uma canção da banda Queen, uma composição de John Deacon, que foi o único vocalista, o único membro da banda que não gostava de cantar. E aí a canção foi adotada por alguns movimentos no mundo, pelo movimento LGBTQIA, mas mesmo o autor da canção, junto com a banda, dizendo que a canção quer denunciar. Era uma canção que fala sobre as mulheres destratadas, as mulheres desrespeitadas, e fala sobre uma relação onde a pessoa é obrigada a ficar refém de uma situação sociopolítica ou emocional. E a canção foi adotada na África do Sul como sinal de luta contra o apartheid, também no Brasil, no final da ditadura militar, o último general na época da ditadura, ou regime militar, como você preferir, e aí cantava essa canção. Essa canção foi reposada nos Estados Unidos, que era MTV, o conservadorismo muito grande naquele contexto, na década de 80, mas no Brasil, quando o Freddie Mercury veio no Rock in Rio e quis cantar a canção com o figurino do próprio clipe, ele recebeu uma chuva de lata de cerveja. É isso mesmo, o Freddie Mercury, o grande Freddie Mercury, recebeu uma chuva de lata de cerveja por querer pegar a canção e cantar, parodiando lá, vestido de mulher. Mas aí, nesse sentido, depois percebeu-se claramente e a canção, no Brasil, ganhou essa força aí. E aqui no Brasil, ela é conhecida também como a canção do Onde, Onde, Fez Free, e essa noite eu não consegui dormir. É uma canção que, nesse tempo, em que nós vamos eleger um novo presidente, um novo governador e uma nova Câmara de Deputados e Senadores, também a nível estadual e federal, somos convidados a gritar I want you to play free, ou melhor, eu quase não saio, não é isso? Eu quero me libertar em português. Vamos juntos, viajar no caminho da tradução. Eu quero me libertar. Eu quero me libertar. Eu quero me libertar das suas mentiras. Você é tão autossuficiente. Eu não preciso de você. Eu tenho que me libertar. Deus sabe, Deus sabe que eu quero me libertar. Deus sabe, Deus sabe que eu me apaixonei. Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe, não é isso? Eu não posso... Mas é verdade. Eu não consigo superar o jeito que você me ama, mas eu tenho que ter certeza. quando eu sair daquela porta ó como eu quero ser livre, querido ó como eu quero ser livre ó como eu quero me libertar ó como eu quero ser mas a vida ainda continua eu não posso me acostumar viver sem viver sem você ao meu lado eu não quero viver sozinho eu não quero viver sozinho ei Deus sabe tenho que fazer isso por mim mesmo então querido você não consegue ver? tenho que me libertar eu tenho que me libertar eu quero me libertar sim eu quero eu quero eu quero eu quero me libertar